Olá, eu sou a professora Jaqueline e essa é a nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do poema. Você gosta de poesia? Você gosta de ler esse gênero textual? Já teve contato alguma vez com algum texto em imã? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Na aula de hoje nós iremos analisar recursos próprios da linguagem literária. Também identificar elementos de intertextualidade e criar textos em versos. Você gosta de ler poemas? Sobre o que falam esses poemas? Será que a poesia só fala de amor e esse tipo de sentimento? Você já teve contato com textos em verso? Textos poéticos são sempre construídos por versos, estrofes ou rimas? Nem sempre. Muitas vezes nós temos textos com rimas, com estrofes, versos, mas existem poemas que não têm essa formação, que são um pouquinho diferenciados e hoje nós iremos conhecer alguns deles. Vamos realizar a leitura de alguns poemas? Vamos refletir um pouquinho. Na poesia, na linguagem poética, nós temos algumas questões bem básicas que são ligadas à sonoridade, que são as rimas. A maneira como as palavras são dispostas no poema fazem com que exista uma sonoridade interna. Isso ocorre também nas letras de música. Então, por que é que existe a rima dentro das letras de música? Para que tenha ali a sonoridade. Então, esse é um dos recursos linguísticos utilizados no poema. Também, quanto ao significado das palavras, a linguagem figurada no poema é o que mais chama atenção, que é aquela linguagem que diz uma coisa querendo dizer outra, que diz algo, mas o seu significado real é mais profundo. Então, nós temos aí a conotação, a denotação, o uso de metáforas e tudo isso nós vamos poder comprovar através da leitura de alguns poemas. Vamos lá. Poema 1, ensinamento. Minha mãe achava o estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou comigo. Coitado, até essa hora no serviço pesado. Arrumou pão e café, deixou o tacho no fogo com água quente. Não me falou em amor, essa palavra de luxo. Então, você pode observar que aqui no poema, o eu lírico, que é a pessoa que fala no poema, ele traz aqui uma lição de como é que ele aprendeu o que era o amor. Então, o título desse poema é ensinamento. E aí nós temos qual é o ensinamento que o eu lírico aprendeu. Neste caso, nós não temos rimas, nós temos aí uma organização de versos soltos, livres, né? Vamos pensar um pouquinho sobre a primeira estrofe, o primeiro verso do poema. Em qual sentido a palavra fina foi utilizada no verso? Minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. O que que fina quer dizer aqui neste verso? Delgado ou pouco espesso? Letra B, aguçado, tem ponta fina? Letra C, delicado, tem um rosto fino? Ou letra D, de qualidade superior, como por exemplo, um vinho fino? Você tem um tempinho para pensar e nós já retornamos? Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E no final ela diz, a coisa mais fina do mundo é o amor. E aí, qual foi o ensinamento que de fato o Eulírico aprendeu ou está ensinando nesse poema? Responda no seu caderno e daqui a pouquinho eu retorno. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde que está o ensinamento de fato aqui? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos analisar o outro poema. Poema de número 2. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.